Olá, minhas amores, meus amores, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com você? Eu estou melhor do que mereço, graças a Deus. Meu nome é Eva, do cantinho e garrafa decorado, criatividade da Eva. Espero que com vocês esteja tudo bem. Então, eu estou aqui no meu terraço, aqui como é que estou ficando, amanhã, meu aniversário, eu nem ia fazer nada não, pessoal. Mas aí o meu esposo falou assim, não, vamos fazer alguma coisa. Aí eu falei assim, ah, beleza então. Então, vamos fazer um churrasquinho, mas só para 12 pessoas. Então, mesmo assim, para 12 pessoas, mostrava minhas plantinhas, provavelmente elas vão ter que sair daqui. É que sempre quando a gente faz, quando eu fazia, gostava de fazer festinha aqui, quando a minha menina era pequena e também para a minha mãe, né? Minha mãe, antes dela falecer, eu fiz muita festinha aqui para ela. É só um churrasquinho assim, mas ali vou, nem encomendei bolo não, vou na padaria e vou comprar. Aqui, aqui, aqui estão as membrancinhas que não deu tempo de falar de colocar a plaquinha, né? Mas, já vou mandar desse jeito mesmo. Então, minha gente, nós estamos aqui tristes, né? Com o passamento da, com o acidente da Marina Mendonça. Aqui eu coloquei as, eu coloquei hospitais aqui para decorar, tá? Os pratos estão ali, os pratos já estão ali, para amanhã, né? A gente tem que fazer uma degustaçãozinha aqui, como diz a Vânia dos Salgados, degustiar. Os copos já estão lavados ali. Separei 15 pratos, vou separar 15 copos daqueles também. Precisa, não pega mais. O pessoal gosta mais de beber do que de comer. Meus platinhos estão aqui ainda, mas, provavelmente, elas vão ter que sair. Essa coisa aqui eu vou colocar lá também. E foi muito triste, né, pessoal? É aqui perto de nós, aqui, perto da nossa cidade, Caratinga. Caratinga é colado com empatinga, sabe? Cidade de Caratinga. Era lá, opa, lá os ônibus, não é que o negocinho caiu. Isso é sensível demais. Isso é sensível demais. Caiu à toa, caiu dois dedinhos aqui, ó. Caiu à toa, mas a gente põe lá e ele nasce. Colocar aqui, ó. Ele nasceu, mas eu não queria que soltasse. Não queria que soltasse, não. Quando eu comprei isso, era só três dedinhos desses. Olha lá, eu estava colado aqui. Caiu lá e... Mas cada um desses é uma mudinha. Então, minha gente... Muito triste, né? De repente, ele diz que a mãe da Marina Mendonça passou mal. Eu de menos, né? Passa mal mesmo. Então, minha gente... Eu estou... Desde ontem, eu lavei essas cadeiras todas ali. Joguei e lavei esse terraço. A Imaculada veio pra cá me ajudar a mandar aquela árvore hoje. Ali. E eu vou falar aqui o nome de... De alguns cantinhos que visitam... Que visitam meus vídeos. Aí vocês passam a conhecer também que são pessoas de muito boa qualidade. Plantas da Ed, Helena Santos, Vida no Sítio OB, Violeta de Paulo, minha querida Violeta de Paulo, que está sempre por aí. O Davidson, a Érica, o Juca Ferreira, Mundo Madajuli. Eu não sei como é que fala, não. Mundo Madajuli, Mundo Madajuli, Mundo Madajuli. Se não for assim, depois ela me corrige. E... Mas eu estou esperando alguns. Quem dera, se eu pudesse convidar muita gente. Meus parentes todos, mas felizmente não dá. Aí... Aí nós estamos aqui, né? Né, pessoal? E... Falar de novo meu nome é Eva. Pra quem me conhece, meu nome é Eva. Pra quem não me conhece, é Eva também. Ainda faltam algumas cadeiras aqui, que depois eu vou colocar. Ainda tem muita coisa pra eu fazer, tá? Eva é da cidade de Patim, do Minas Gerais. Patim, garrafas decoradas, criatividades da Eva. E ainda tem muita coisa pra eu fazer hoje. Dia de sábado é dia de faxina aqui em casa. E... Já dei uma lavada aqui. Lavei o barreiro ali. Afastei minhas plantinhas. Meus pimentões... Pro canto. Se o ovo aqui, que diz que é bom... As borboletas não pôs não, mas ela tá respeitando o canto. O pimentão aqui já tá de florzinha. Já tá até de pimentãozinha, ó. Então, lá que cresça, né? Olha. De florzinha aqui. Ele é daquela grande, mas não creio que ele vai crescer igual àquele grande do supermercado, não. Aí lá tem grande, tem pequeno, né? Olha. Olha que beleza, gente, que tá ali, né? Muito bonitinho. Então, né, gente? É isso aí. Eu divulguei esse canal. Aparei as coisas que eu tenho que fazer. E aí amanhã eu faço outro vídeo. Eu não vou garantir que eu vou mostrar ao pessoal que tá aqui. Não é que eles não são acostumados, não. Eu fico fazendo vídeo toda hora, não. Tá? Eu não tenho muita coisa pra fazer. Aqui debaixo do meu pé de manga. O pé de manga é meu, outro do vizinho, que... Quando foi pra ele fazer o muro, eu não tava tendo condições de ajudar ele. Ele fez o muro sozinho, mas ficou com meio... Ficou com um metro do... Do pedaço do meu quintal. Mas eu não importei, não, porque... Ele tava fazendo sozinha. Agora tem um pedaço lá. O que eu tô fazendo eu não vou deixar, né? Não deixa ficar, né? Olha o passarinho ali, ó. Tá, minha gente. Vou te pedir de vocês aqui agora. Mandando um abraço pra vocês aí. Quem não é inscrito aí, faz favor de se inscrever. Me abraçar aí, tá? O joinha de vocês é muito importante. Os comentários são importantes demais. Ativem o sininho. Quem gostou, deixe o joinha. Quem gostou, deixe o joinha. Ativem o sininho. Comente, compartilhe, por favor. Aí eu dou a nua de... Marinho Menor. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.